Senhores, eu sou Isaquiel, sou J.M. Campinas, instrutor de direção policial. Vou dar uma dica para evitar acidente em ocorrência envolvendo viaturas policiais. Então esse aqui é o módulo que a gente utiliza aqui na nossa instituição. Eu tenho aqui um seletor de sirene e eu tenho nesse aqui quatro tipos de sirene diferentes, o que é normalmente utilizado nos acompanhamentos, nas situações de brevidade. Normalmente o que o pessoal mais utiliza é esse som aqui que eu vou ligar para os senhores. Se eu acionar ele mais de uma vez, ele vai me dar um som diferente. Então qual que é a dica? Quando eu vou fazer o teste e vou mostrar para vocês, mas qual que é a dica? Quando eu tenho duas viaturas utilizando o mesmo som de sirene, ele acaba se tornando uníssono. Tem outra sirene ligada. Tem duas viaturas com a sirene acionada. Quando eu mudo um estágio de sirene, eu acabo, eu tenho um diferencial que pode me ajudar. Então o ideal é que quem vem no apoio, quem chega para apoiar, utilize uma sirene diferente de quem já está na ocorrência. Então é isso, senhores. Espero que seja válida a dica.